E aí, rapaziada, não é por nada não, mano. Gostaria de coração que vocês recebessem com o maior carinho, tá ligado? Um cara que, de fato, é meu irmão, sabe, mano? É parte da minha família, tá com a gente desde o começo, faz parte da primeira geração da aldeia, tá ligado? Quando eu morava no interior, eu já era fã desse cara, do freestyle dele, das rimas dele. E depois de um tempo, até a gente virar amigo, mano, foi um processo, tá ligado? Porque ele é uma pessoa que é difícil de fazer amizade, assim, dele abrir o coração dele, mas ele abriu o coração dele pra mim, pra todo mundo aqui que trabalha na aldeia. E é uma pessoa maravilhosa, tá ligado? Que, tipo, vocês têm que conhecer. Mano, ele, o paulista, que representou o nosso estado de São Paulo no Nacional de 2015. Cola pra cá, o brabo dos brabo, campeão da BDA de segunda-feira, Jafari! Boa, 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 boa noite, rapaziada do chat. Boa noite, Bob. Você é brabo, tá ligado? Muito obrigado pelas palavras. Te considero da mesma maneira, tá ligado? Até mais. O nosso papo é de vocês, de todo mundo aqui. E é isso, cachorro. Que isso, mano. Você é louco, família. Hoje o Jafari apareceu aqui na primeira música da noite, certo? Com a música Groups, Mikezinho, Jafa, tá ligado? TV Team, produção do Grise. É um moleque que tá na música e, mano, não é de hoje, tá ligado? Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre a caminhada dele. Mas antes de nada, Jafa, qual o seu nome, a sua idade, onde você nasceu e como que foi a sua infância, velho? A sua infância, assim, de fato, até você chegar a conhecer o rap. Mano, meu nome é Lucas, tá ligado? Eu tenho 22 anos, cresci no ABC Paulista, em Santo André, o Tinga, na verdade, tá ligado? Na infância, mano, eu acho que foi meio que igual de todo mundo, que tem mais ou menos uma faixa etária, tá ligado? Na época não tinha esse barulho de celular, então, mas... Brincava mais na rua, dava fuga no pai, na mãe, tá ligado? Porque era aquelas coisas, brincar na rua, chegava em casa, apanhava, mas da hora, brincou seu dia, valeu a pena, né? Pá, cresci assim até meus 12, 13 anos, que eu comecei a... Tipo, não eu comecei, tá ligado? Meio que minha família procurar um pra mim, tipo, ah, você tem que arrumar um trampo, pá, tem que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer uns cursos, tá ligado? Eu fiz curso de informática, pá, TI, fiz vários bagulhos, estudei pra caralho. No final do curso eu falei, mano, esse bagulho aqui não é minha cara, tá ligado? Ainda usei um pouco daquilo, tipo, pra fazer uma moeda depois, mas não rolou, tá ligado? Porque, tipo, quando não é pra você, mano, você sabe que não é pra você, tá ligado? Você não se sente bem fazendo, aquilo acaba te colocando mais pra baixo do que incentivando, tá ligado? Mesmo sendo um trampo, e sendo um trampo da hora que, tipo, tecnicamente não exige muito esforço, tá ligado? Pelo menos fiz. Aí pá, terminei esse curso, pum, tava na escola ainda. Aí eu conheci Batalha, porque eu não tava no YouTube, tá ligado? Vendo um vídeo de alguma coisa. E, tipo, ouvi uma música, tá ligado? Demecida, mano, triunfo, tá ligado? A primeira frase, eu acho que é a melhor frase possível pra você entrar num som, tá ligado? Que ele fala, não escolhi fazer rap não, na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real. Aí eu escutei aquilo, tá ligado? Tipo, de primeira impressão pra mim era um bagulho meio diferente. Eu já tinha escutado rap, tá ligado? Não tem como não, tá? Quando você nasce em vila, é tipo, meu tio escutava, ele chegava 10 horas da noite, colocava o bagulho estralando, não tinha como não ouvir, tá ligado? Mas era uma outra roupagem, tá ligado? Tipo, se comunicava mais fácil comigo, era mais minha realidade do que aqueles rap mais antigos, tá ligado? Saquei. Falei, cara, que bagulho louco, mano. Vou pesquisar, porque eu sempre fui assim, tá ligado? Tipo, eu acho que isso influenciou pra caralho no meu freestyle também. O EBC, então, foi sua primeira referência de rap, assim, que você ouvia outros raps, mas, tipo assim, você ouvia racionais, mas não era muito sua cara, né? É, tipo, mano, não tem como. Você já cresce sabendo cantar Vida Louca Parte 2 porque é a música de final de ano, tá ligado? Você vê seus primos cantando, seus filhos cantando, você não quer ficar de fora. Aí você aprende, tá ligado? Mas, tipo, em si não era muito minha realidade, tá ligado? Tipo, o que os caras falavam, a forma que eles falavam também, tipo... O rap sempre foi música, tá ligado? Quem falar que não tá de touca, mas, tipo assim, a musicalidade não era tão presente, tá ligado? Tipo, não conversavam muito, muito comigo, tá ligado? Até eu conhecer esse cara, tá ligado? Tipo, até eu conhecer o Emicida. Que, tipo assim, foi um bagulho louco que eu comecei a gostar dele, tipo... Depois eu comecei a voltar pra entender o rap, tá ligado? Escutar tudo. E, tipo, mano, hoje eu sou fãzaço de carteirinha do Mano Brauto, tá ligado? Pra mim ele é o melhor escritor que o Brasil tá tendo. E é isso, tipo... Aprendi a gostar depois que eu aprendi a gostar de outras coisas, tá ligado? Tipo, precisei de uma porta, alguém abriu uma janela pra mim e falou Mano, olha esse mundo aqui, olha que bagulho da hora, tá ligado? Ó, que foda. Foi isso. Isso em 2012. E aí? Como que foi daí pra frente? Não, isso em 2013. 2013? Foi, 2013. Aí eu vi o bagulho dele, aí eu falei, mano, dá a hora, tá ligado? Caraca, irmão, 2013 foi o ano que eu comecei a fazer rap também, de fato, tá ligado? Foi um ano de luz, né? Foi um ano de luz, 2013. 2013 foi um ano bom pra caralho, tá ligado? Tipo, não tenho nada que reclamar do ano, assim. Tipo, por ter conhecido o rap, por ter conhecido várias pessoas, tá ligado? Tipo, aconteceu muita coisa boa mesmo na minha vida por causa disso, tá ligado? Aí, tipo, eu vi o Emicida, mano. Eu vi as batalhas, tá ligado? Eu falei, mano, eu sei fazer isso, tá ligado? Porque quando eu era menor, meu pai, ele é sambista, tá ligado? Ele sempre teve um monte de samba. É um instrumentista foda, mano. Não porque é meu pai, tá ligado? Mas porque realmente, mano, é um bagulho absurdo, tá ligado? Ele é autodidata, pá. Aí ele me levava com ele em alguns sambas, tá ligado? Ele sempre tem uma hora que os caras param pra fazer improviso. Aí tem meio que um pré-refrão moldado. Tipo, os caras puxam o refrão. Nananana, nananana, nananana. Aí você já entra rimando depois do refrão, tá ligado? Aí eu vi todo mundo fazendo aquilo. Eu era bem pequeno, mano. Eu tinha uns oito, nove anos. No máximo, assim, eu estou ando. Aí eu vi todo mundo fazendo aquilo. Aí os caras que estavam com o meu pai, começou. Faz, faz um aí, faz um aí, faz um aí. Aí eu fui e fiz, tá ligado? A primeira rima que eu fiz, assim, na frente de pessoa, foi numa roda de samba, tá ligado? Que foda, mano. Foi zoar no amigo do meu pai, que ele era gordinho, tá ligado? Eu já fui pra essa de falar, não, ele é gordo, pá. Aí eu zoei. O que você falou? Você lembra? Ela rima? Não lembro, mano. Não lembro. Só lembro que eu falei que ele era gordo. Aí todo mundo gostou e falou, não, agora zoa ele, zoa ele, zoa ele. Tá ligado? É um molequinho, os caras gostam. Aí, tipo, quando eu vi o Emicido, eu lembrei disso, tá ligado? Lembrei que eu fazia rima de improviso no funk por causa dos meus primos, tá ligado? Eles me influenciaram bastante, mostrando uns funk que na época eram os proibidão, que vinha em CD, tá ligado? Não era música na internet, era um CD, proibidão do funk, tá ligado? Já era. Aí eu lembro disso. Aí eu falei, mano, eu vou fazer essa parada, tá ligado? Mas primeiro, antes de começar a batalhar, mano, eu lembro que eu escrevi umas três letras, tá ligado? No tempo, no PC, procurei uns beats, tá ligado? Não tinha muita noção das coisas, tipo, o tempo de beats, ah, você vai escrever quanto tempo? Não, só vou escrever aqui, pô. Sim, sim. Aí escrevia, pá, pum, gostava de alguma coisa ou outra, pá. Falei, mano, da hora, mas tipo, sei lá, eu acho que eu preciso batalhar pra aprender mais coisa, tá ligado? Ah, foi na escolha certa. Foi em 2013, 14 de 12 de 2013, eu fui no Santa Cruz a primeira vez, tá ligado? Primeira vez na vida? Primeira vez na vida. Você foi tirar o cabaço no Santa Cruz? É, mano. Caralho, que moleque corajoso, velho, que moleque corajoso da porra, velho. Era muita influência, tipo assim, o Santa Cruz era a batalha de São Paulo, tá ligado? Tipo, pra quem acompanha a cena de freestyle, tanto fora do estado, quanto dentro do estado, sabe. Tipo, vim a MC de fora batalhar no Santa Cruz, tá ligado? Lógico, tio. O Brasil inteiro conhece o Santa Cruz. Quem conhece freestyle, a história, sabe que o Santa Cruz, mano, levou o nome de São Paulo, tipo, desde sempre, tá ligado, mano? É importantíssimo, é uma batalha importante pra caralho, pra formação de vários MCs que hoje... Foi inspiração pra aldeia, mano. A batalha da aldeia só existe hoje por causa da batalha do Santa Cruz, mano. Porque meu sonho era conhecer o Santa Cruz e o dia que eu fui lá, que eu realizei esse sonho, eu falei, mano, olha que louco, mano. E era muito longe de casa, daqui de Barueri. Eu falei, mano, lá na minha quebrada não tem, mano. Eu falei, porra, acho que eu vou fazer essa parada, tá ligado? Lá na minha cidade. Ó, o Santa Cruz me motivou pra caralho também, mano. Foda. E aí, como que foi? Ah, cheguei lá, tomei taca, né? 2x0. Contra quem? O Tasco, mano. O Vini, eu acho que é Vini PDR. Sim. Tomei taca, 2x0, velho. Aí eu saí de lá como? Triste e desanimado. Falei, vou voltar semana que vem. Aí eu voltei e perdi de 2x0 de novo, mano. Eu falei, puta que pariu, mano. Não é possível. Aí eu fui de novo e tomei outro. Eu falei, não, mano. Agora já deu. Vou parar um pouco, tá ligado? Vou praticar o que eu quero fazer, tá ligado? Porque eu acho que, tipo, tudo é prática, mano. Tipo, quer desenhar bem, mano? Você pode ter o talento que for, tá ligado? Se você não praticar, parceiro, você vai ficar na mesma a vida toda, tá ligado? Real. Aí eu parei pra praticar, mano. Aí eu conheci o RC, mano. O RC, pra quem não sabe, é o Raid Cal, tá ligado? É um canal igual o Discord. Só que lá tinha, tipo, sala, tipo, uns canais gigantescos. Ficava, tipo, 150 pessoas vendo você rimar, tá ligado? Dependendo de onde você tava. Aí eu conheci essa parada, conheci uns moleques, tá ligado? Mas, mano, nesse Red Cal aí, o Leozinho já rimou, o Kral, que já rimou, muita gente. Muita gente. O Lucas Félix. Mano, muita gente. O 13 já rimou lá, tá ligado? O Guilherme. Oh, que foda. Muita gente mesmo, parceiro. Conheci uns moleques lá. Os moleques que eu conheci lá foi os moleques que mais me incentivou, eu acho, tipo, a batalhar bem. Porque eu conheci uns caras lá que já rimavam melhor que eu, tá ligado? Pera aí, rapidão. Ó, galera. Vocês estão ouvindo a história do Jafari? O Jafari, ele acabou de falar que se aperfeiçoou numa batalha digital, velho. O que a batalha da Aldeia tá fazendo hoje? Uma BDA digital, velho. É tipo como se fosse uma escolinha mesmo, velho. Tipo, monstro, velho. Monstro. Fala aí, fala aí. Continua, continua, pai. Aí, tipo, os moleques, pá, nós rimava. Todo dia nós rimava, tá ligado? E trocava ideias sobre rima, tá ligado? Que é importante pra porra também. A gente entender a batalha não só como, tipo, um enfrentamento de dois MCs. O que acontece ao redor disso também é importante, tá ligado? A troca de ideia. Você conhecer o mano, tá ligado? Sei lá, o mano faz beat, às vezes, você conhece ele na batalha, tá ligado? E ele vai soltar um beat pra você, você vai ter um som, tá ligado? Conhece o mano que faz artes. Mano, é importante pra caralho, tá ligado? Nós trocavamos ideias sobre muita coisa, pá, e eu fui rimando com eles. Mas, tipo, mesmo assim, eu ainda queria melhorar mais, tá ligado? Tipo, porque eu queria fazer a parada bem, mano. Eu vi o Emicida fazendo um bagulho num nível, tipo, incrível. Depois eu vi batalha do Max B.O., do Kamal, do Coel. Tipo, uns caras que tinham um nível lá em cima, mano. Aí eu falei, mano, eu quero rimar assim, tá ligado? Eu vou me esforçar pra isso. Parei um pouco de rimar no radical e comecei a rimar sozinho em casa, tá ligado? Tipo, começava meia-noite e parava às 5 horas da manhã. Eita, pô, você sempre foi da madruga, assim? Sim, porque eu estudava de noite, tá ligado? Ah. Qual que era a fita? Eu ia dormir de manhã, 5 horas acordava no tempo de ir pra escola, tá ligado? Entendi. Mais ou menos, porque eu já perdi hora várias vezes. E em maio de três eu não ia também porque eu ia pra batalha, tá ligado? Aham. Mano, o real é que a batalha mudou minha percepção de várias coisas, tá ligado? Aí eu treinei, mano, treinei, treinei bastante. Eu acho que eu fiquei uns 6, 7 meses, assim, ó, sem colar em batalha nenhuma. Só rimando em casa, só assim, tá ligado? Foi aí que você criou o seu próprio estilo. Foi, mano, procurando coisa. Galera, na moral, o Jafari, ele foi inspiração pra muitos MCs, tá ligado? O Jafari... É... Teve MCs que se inspiraram nele. Kant se inspirou no Jafari. Eu lembro até hoje a batalha que a gente fez, Kant vs Jafari. O Kant, ele tava realizando um sonho. O sonho do Kant era batalhar contra o Jafari, tá ligado, mano? Cês têm ideia disso? Porque o Kant, mano, ele... Os trocadilhos do Kant, de fato, são um mérito dele, das coisas que ele criou. Mas a inspiração veio desse cara aqui, tá ligado, que tá falando com você. Dele e do Coel, tá ligado? Que o Coel também fazia trocadilho. De outra forma, mas fazia também. Só que o Jafari, ele também treinava em casa, assim como o Kant também treina. Treinou pra caramba na casa dele, tá ligado? Tipo assim... Eu acho que, tipo assim, o Kant deve ter se inspirado em você. Até nessa questão do treino, né, parço? Nessa história de vida mesmo, velho. Porque, caralho, velho. Tem muita semelhança vocês dois, mano. São dois gênios, tá ligado? Tanto você quanto o Kant são dois gênios, mano, do freestyle. Então, o Jafari, ele criou o estilo próprio dele, tá ligado? Que era um estilo diferenciado, mano. Pega as batalhas desse moleque antigas pra você ver o que eu tô falando. Uma época boa. 2014, 2015, foi uma época boa pra porra pra mim. Tipo, de freestyle. Aprendizado mesmo, tá ligado? E tipo, mano... Várias coisas me inspiraram, tá ligado? E eu acho da hora as pessoas falarem que eu inspiro alguma coisa, tá ligado? Porque quando nós faz, eu acho que, tipo, eu mesmo... Eu não fiz pensando nisso, tá ligado? Muito pelo contrário. Eu fiz inspirado, tá ligado? Não pra inspirar ninguém. Tipo, eu olhando as pessoas, rimando e falando... Caralho, mano, não é possível. Eu tenho que fazer um bagulho foda assim, mano. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. Praticando, tá ligado? E esse bagulho da prática, mano... Ajuda muito, tá ligado? Muito, muito mesmo. É tipo, absurdo. Porque eu parei há um tempo de praticar, tá ligado? E eu ainda consigo manter... Não o mesmo nível, tá ligado? Não chega naquelas coisas. Mas eu consigo me manter bem ainda numa batalha por causa da prática, tá ligado? Normalmente, os MCs, eles são acostumados a responder. Tipo, você é atacado, aí você responde alguma coisa melhor, tá ligado? Você criar o argumento, mano, do zero. Propor a batalha. Ganhou para o ímpar. Sem maldade. Você que é MC, tá vendo? Pede para começar, tá ligado? Vê como que você consegue se sair criando um argumento, mano. Se você conseguir se sair bem criando um argumento, você vai ser um bom MC de resposta. Um bom MC de ataque. Só praticar flow e dicção, mano. Marcha na boneca, velho. Da hora. E de onde veio o nome Jafari? Mano, o Jafari veio desse negócio de pesquisa, tá ligado? Eu sempre escutei. Como eu falei, tipo, teve coisa que me inspirou a fazer esse negócio de jogo de palavras. Tipo, o Amiri me inspirou a isso, tá ligado? Ele escrevia de uma maneira mais técnica, quebrando algumas palavras, usando muito o final da frase. O grupo Atentado na Palme também, tá ligado? Foi muita referência. E Jafari eu tirei do Amiri, tá ligado? Que ele fala com a música dele sobre sua rile, tá ligado? Quando eu ouvi isso, eu não entendi. Eu falei, mano, eu vou atrás. O que é isso? Eu fui lá pesquisar, descobri que é um dialeto africano, tá ligado? Que, tipo, é um dialeto só deles, mano. Não tem, entre aspas, contaminação de ninguém. Tipo, não teve um europeu que chegou lá e contaminou esse dialeto deles ou destruiu, tá ligado? Entendi, é 100% original. Sim. E como que chama? Suahili. Suahili. É, mas é difícil escrever. Depois eu peço o JP colocar aí no chat, rapaziada. Olha, tô dono do programa já, você viu? Aí eu fui pesquisar, achei o idioma e falei, mano, eu batalhava com outro vulgo, tá ligado? Não vou falar não, os caras já explanam várias vezes, mas aí é mancada. Fala aí, mano, fala aí, mano. Sim, mano. Eu batalhava com o vulgo de LP, tá ligado? Muito antigamente, muito antigamente. LP que é Lucas Pereira. É, isso, isso. Mas aí, tipo assim, eu fui procurar na net, já tinha um mano na minha quebrada que batalhava com o mesmo vulgo. Eu falei, ah, não, tem que mudar esse vulgo. Aí eu fui procurar no Suahili, tá ligado? Jafar significa digno em Suahili, tá ligado? O dialeto africano. Foi uma referência pra mim, tá ligado? Eu achei o nome, tipo, interessante pelo contexto, tá ligado? Tipo, um idioma, um idioma não, um dialeto preto, tem um mano levando o nome, tipo, o nome de digno com isso, tá ligado? Caraca, muito foda. Não sabia disso não, Jafar. Nunca te perguntei isso, mano. É digno de tudo, tá ligado? De ter o espaço de poder falar sobre isso, tá ligado? Das pessoas, sei lá, mano, e atrás da informação também, tá ligado? Caralho, Jafar quer dizer digno no dialeto Suahili. Muito foda, muito foda. E, cara, você foi, tipo, muito cedo pro Nacional, né, cara? Você tinha quantos anos quando você foi pro Nacional? Acho que eu tinha 16 anos. Olha, gente, com 16 anos de idade, Jafar representou o São Paulo Nacional. Foi aquele ano que, meu, foi um ano mágico, tá, mano? Foi o ano que o Orochi foi campeão, o Orochi também era muito novinho. Aquele ano era o ano que tinha mais revelação, né, cara? Conta aí como que foi esse Nacional, quem estava lá. Mano, tinha o Orochi, a Clara, o Alves, o Novento, o Treck da Bahia. Nossa! Tem um Seed também que é da parte de cima do mapa, não lembro de onde que ele era, velho. Tem gente, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, que eu não, tipo assim, eu não tive contato com todo mundo, tá ligado? Sempre foi muito na minha, eu tive mais contato com o Alves que com o Novento, assim, mano. Aham. Mano, é um moleque pureza, da hora demais. Mano, o Orochi. Mano, o Orochi é da hora, tio. Mano, assado, velho. E, parça, tipo, esse ano, mano, foi, sei lá, foi foda pra caralho, tá ligado? Porque me ensinou muito mesmo, tipo, eu ganhei a Batalha da Matrix, tá ligado? Que valia a vaga pra disputar o Estadual, aí eu ganhei, tipo, só porque eu colava muito mesmo na Matrix, eu tava sempre lá, eu ganhei por ganhar, aí eu fui pro Estadual. Quando eu cheguei no Estadual, eu rimei do mesmo jeito que eu rimava, mas eu não tava naquela de ir, tá ligado? Tipo, ah, eu preciso ir pro Nacional, não, tipo, eu sempre rimei porque eu gostava mesmo. Aí eu ganhei e, mano, os caras, sei lá, me proporcionaram a primeira viagem de avião da minha vida, tá ligado? Que foda. O freestyle me proporcionou isso, tipo, um hotel foda, tá ligado? Mano, vida de artista, tá ligado? Pra quem tava fazendo freestyle, mano. Caraca. Conhecer essas pessoas, tá ligado? Conhecer a Clara, o Alves, o Orochi. Tipo, ter, mano, contato com o pessoal de BH e entender que, tipo, assim, às vezes, mano, a gente acha que o que a gente fala no microfone quando tá rimando tem que ser a verdade e todo mundo tem que aceitar aquilo e entender aquilo, tá ligado? É verdade. E Belo Horizonte me ensinou que, tipo, mano, às vezes a gente tem que saber colocar as palavras pras pessoas entenderem, tá ligado? A gente tem que ser mais transparente, às vezes, pra ter, tipo, o feedback que a gente quer das pessoas, tá ligado? Pra batalha ser melhor, às vezes, tá ligado? Sim. O Belo Horizonte me ensinou isso e o mamute pesou na minha pra porra esse dia, tá ligado? Nós viajamos juntos e voltamos juntos, mano, no mesmo avião. Ele falou, mano, você só perdeu porque você rimou do jeito que você rima aqui e pá, pá. Na época eu era um molequinho, mano, cabeçadura pra caralho. Não, mano, esse pessoal aí que é atrasado, não é possível. Pá, pum. Até esse bagulho entrar na minha cabeça demorou, mano, mas foi um puta aprendizado, tá ligado? Caraca, brother. Que fita, hein, mano? Que experiência monstra, velho. E daí, mano, o destino, em 2016, um ano depois que você foi pro Nacional, foi o ano que a batalha da aldeia surgiu e logo nas primeiras edições ali, Jafar e apareceu, cara. Como que foi a sua primeira vez na aldeia, velho? Você lembra da sua primeira vez na aldeia? Mano, eu lembro, eu lembro, porque foi um pião pra chegar. Muito longe, cara. O ABC pra cá, o ABC pra Barueri, mano, é mais de duas horas brincando. Duas horinhas e meia, pá, por aí, duas horas. Tipo assim, ó, eu conheci vocês na final do... Não, foi no estadual de 2016, tá ligado? Eu lembro o Leozinho, o Thiago... Caraca, foi mesmo. Foi o ano que o Kant quase foi pro Nacional, velho. Foi, que ele perdeu pra Camila, tá ligado? Galera, o Kant era pra ter ido no Nacional em 2016, galera. Essa história, meus amigos, é uma história que, cara, eu nem gosto de entrar nos detalhes, senão a gente vai ter que xingar uma pessoa aqui que eu gosto muito também, velho. Mas e aí? Foi esse dia que a gente se conheceu, Jafa? Foi, velho. Eu cheguei lá na final, tipo, eu fui por ir mesmo na final do estadual. Eu queria ver quem que ia, tá ligado? Tipo, porque... Sei lá, mano, é da hora acompanhar o nível de batalha, tá ligado? Aí eu fui, pá, cheguei lá de quebrada. Aí veio... Eu não lembro se foi o Lucão, se foi o Ovelha, mano. Eu não lembro quem foi, mas alguém da batalha chegou em mim e falou tem um moleque ali, pá, quer ser um fã, quer tirar uma foto. Eu já conhecia o Kant, tá ligado? Mas o Kant era o Brunão, eu já tinha trombado ele no Santa Cruz, tá ligado? Sim. Sabia o vulgo dele, mas eu acho que ele não sabia disso. Aí, pá, chegou o Leozinho, o Tiago, o Kant, e eu acho que tinha mais alguém, mano, de MC. Aí nós começamos a trocar ideia, pá, foi lá... O Alvo, deve ser o Alvo, o Alvo sempre tava. É, eu acho que era o Alvo, velho, eu acho que era o Alvo. Aí nós trocamos uma ideia, no final dessas ideias, eu acho que... Mano, foi o Lucão, eu acho, tenho quase certeza. Falou, mano, nós tem uma batalha lá em Barueri, tal, tal, tal. Se você quiser ir, pá. Aí eu falei, demorou, mano. E fui pra casa, tá ligado? Esse dia eu dormi na estação, até que pegar o trem de volta. Nossa! Acontece, quando é longe, é longe, velho. Aí voltei pra casa, passou uns dias, a Adriela me deu um salve no Facebook, tá ligado? Passando os babês da batalha certinho, pá. Aí eu lembrei dos moleques, tá ligado? Os moleques, foi uma humildade, tipo... Sei lá, mano, mesmo você gostando de uma pessoa, é difícil você ver ela a primeira vez na sua vida, assim, falar, não é isso, 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 pô. Queria ajudar nisso, 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 tá ligado? Os moleques foram mó humildes, aceitou minha ideia, eu falei, mano, eu vou lá, tá ligado? Aí eu peguei e fui, mano, sozinho. Cheguei, mano, foi da hora demais, tá ligado? Porque todo mundo, sei lá, me tratou mó bem, tá ligado? Aí tava rolando o bagulho de, tipo, montar o cerco da batalha, que a batalheira... Foi, foi esse dia que marcou minha vida. Porque eu falei, caraca, mano, a gente já faz a batalha, já faz uma cotinha, tá ligado? Já fazia algumas semanas ali. Eu falei, mano, nenhum MC ajuda nós a montar, nenhum MC ajuda nós a desmontar, nenhum MC ajuda a gente a guardar as coisas. É, um ou dois no máximo, velho, que se preocupam em ajudar a organização a montar e desmontar as coisas. Na hora que eu vejo o Jafar, hein, mano, carregando o tamborzão lá, velho, de sinalização, tá ligado? Um cone, um cone, roubou o cone gigante da feira e trouxe pra nós. Eu falei, caraca, mano, esse aqui é o Jafar, viado, porra. E foi quando eu conheci ele, o cara ajudando a batalha da aldeia, tá ligado? Olha que foda, mano. Mas é, tipo, isso assim, ó, eu acho que da parte dos MC, tá ligado? Não só dos MC, de todo mundo, tem que se ligar que o bagulho que a gente faz, tá ligado? O movimento que a gente participa é uma troca, tá ligado? Tipo, sem batalha não tem MC, mas sem MC não tem batalha, tá ligado? Pode até ter, mas não com esse formato e essa estrutura que a gente tem, tá ligado? Sem público não tem energia pro MC, tá ligado? Mas se o MC não rimar forte, o máximo que ele puder, desde o começo, o público não retribui, tá ligado? É sempre uma troca, mano. E, tipo, isso me faz fazer, tipo, qualquer coisa, tá ligado? Mano, tá precisando de tal coisa, batalha pra carregar grade. Mas vai carregar grade, tá ligado? Porque, mano, primeiro que não custa nada, segundo que eu vou participar da parada, tá ligado? É isso, pô, é a atitude de humildade, mano, de quem chega e sabe sair também, tá ligado? E, pô, mano, depois disso, cara, muita história boa, tá ligado? Tipo, cara, Jafari fez parte da primeira geração do Aldeia Record, está com nós até hoje, tá ligado? Já lançou vários trampos na rua, fez parte da Purple Gang aí, uma gang sinistra que só tem moleque sangue bom. Olha lá a camiseta da Purple Gang aí, ó. Aí, vamos lá no YouTube, Purple Gang, certo? Tá saindo muito trampo, moleque é bom de verdade, certo? Fala aí, pô. E agora, trabalhos, como que está a sua vida musical? EP do Mikezinho aí, cara, você tá participando da EP que vai sair O Escolhido. Gente, a primeira faixa do EP do Mikezinho saiu, tem participação do Jafa. Se eu não me engano, tem outra música que você tá junto com ele, não tem? Tem, tem, tem uma com o Veige também, mano. Eu, o Mike e o Veige. Vai sair, é, Super Timberland, o nome do som. Vai sair junto com o EP, mano. Mas o que, rapaziada? As faixas que já saiu, tipo assim, mano. A faixa Groups, tá ligado? É importante pra caralho pela ligação que nós fez com o mano que nós gostava. Tipo, eu e o Mike é fã pra porra do Tibitinho, tá ligado? Nós conseguimos o som com ele. O som tá bala. Vão lá no YouTube ver também, tá ligado? Porque é o primeiro single do Mike, tá ligado? De um trabalho que eu vi ele fazendo, tá ligado? Eu vi o esforço dele, tipo... Vi ele passando aqui vários dias junto com o Gris e tampando pra caralho, tá ligado? E, tipo, vocês, tá ligado? Moleque é bom, mano. Vão lá ver. Groups, tá ligado? Saiu Fronteira também, mano. Que é eu, o Andrade, o Alva e o Mike. A gente gravou esse projeto na live que a gente fez, tá ligado? Foi lindo. A live, você viu que o Babel foi da hora demais, tá ligado? Outro Babel que eu nunca vou esquecer na minha vida, tá ligado? De verdade. Mano, Fronteira, Groups. Vai sair esse som no EP do Mikezinho, mas vai sair junto com... Com as outras músicas. Tá ligado? Mas eu espero que vocês vão ouvir também que é, tipo... É o que, mano, rapaziada? Eu tô passando, tipo, não por uma transformação, tá ligado? Mas eu tô melhorando o jeito da música que eu faço, tá ligado? Eu vi um comentário do Mano e eu achei da hora demais que ele falou... Já faz sempre que foi bom de rima, mas a musicalidade dele era ruim. Tipo assim, mano. Tem que ter humildade pra você reconhecer umas paradas, tá ligado? E era mesmo, tá ligado? Foi um bagulho que eu parei aqui dentro. Os caras me deu espaço, tá ligado? Teve paciência pra porra. Trabalhei bastante, tá ligado? Pra melhorar isso. E, mano, todas as faixas de agora pra frente vão vir com um sobo brabo, tá ligado? Isso aí eu posso garantir. E, mano, boa também, mano. Faixa com OBA Record, se o Bob vai tá, vocês, tá ligado? E o quê? Eu quero fazer um som solo, tá ligado? Já tô aqui no estúdio mesmo. Quando a entrevista acabar, eu já vou me focar nisso. E eu acho que vai ser a próxima parada que vai sair minha. Vai ser um som solo, mano. Boa, cachorro! Então, mundo, aguarda isso, velho. E você é um cara talentoso que, mano, inspira todos nós aqui, tá ligado? O pessoal da ODA Records fala, mano, que você é o melhor letrista, tá ligado? Você é o cara que ensina todo mundo. Tudo é muita moral, velho. Ah, mano, não é, velho. O bagulho, tipo assim, é da hora você trabalhar com quem te admira, tá ligado? É muito foda isso. É verdade. Porra, mano. Melhor coisa do mundo, cara. Então, irmão, gostaria de agradecer de coração, mano, por tudo que você tem se dedicado aqui à nossa família, tá ligado? A gente tem passado por tantos momentos difíceis juntos aí. Você vive nossa rotina. Você sabe de tudo que acontece aqui na nossa vida. Eu tô aqui na sala. Eu já falo, ele tá ali no estúdio. Tá, gente? Ele é meu irmão, mano. Tipo, a gente vive todos os dias juntos, praticamente. Já não é de hoje. Tá ligado, mano? E, cara, eu quero que, tipo, mano, o mundo te conheça, mano. Eu quero que o mundo saiba o quão brilhante você é, tá ligado, mano? Porque são poucos que têm esse coração e essa inteligência com a música, tá ligado? E você falou uma parada que eu concordo. Que suas primeiras músicas não tinham musicalidade. Mas o que tem de sobra hoje é musicalidade e flow autêntico, tá ligado? Que eu já vi umas três pessoas querendo copiar aí e tá feião. É sério, galera. Os moleque vêm aqui. Uns caras aleatórios. Vêm uns caras aleatórios no estúdio, ouvem as guias do Jaffa e depois saem fazendo música com o mesmo flow, velho. Eu fico um puto. Eu falo, não. Tá, 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 tá tiranção. Mas é isso, família. Jaffa, deixa um recado especial pra todo mundo que tá assistindo aí. Certo, mano? O pessoal que deu mó atenção pra nós. Fala mesmo. Só queria agradecer a rapaziada do chat, de verdade. Acompanha o trabalho, tá ligado? Só ir lá no YouTube e já fale. Você vai achar batalha, você vai achar som. Vai no canal do Odeia Records também, tá ligado? Vai ter som meu lá, junto com os moleques, tá ligado? Tem som do Tio Bob também. Fiquem por dentro dos trampos, que vai estar saindo bastante coisa, tá ligado? Segue nós no Instagram, arroba Jovem Jaffa. E o que, mano? Eu só tenho a agradecer de verdade. Pra quem tá assistindo, eu só tenho a agradecer de verdade ao Bob, tá ligado? Eu tenho ele como irmão também, de verdade. Pra eu saber a pessoa que ele é, a indústria que ele tem, a luz que ele carrega com ele, tá ligado? Isso pouca gente sabe porque as pessoas não vê o que acontece atrás das câmeras. Sei lá. Qualquer coisa, tá ligado? Mas saibam reconhecer o lado bom das pessoas, tá ligado? Admirem as pessoas que estão perto de você também, tá ligado? As pessoas que correm com você. Merece sua admiração. Igual admiro esses caras aqui, que trabalham aqui, tá ligado? São o dia inteiro aqui, se dedicando ao hip-hop, tá ligado? A uma causa, se dedicando a eles também, porque todo mundo merece. Entendeu, rapaziada? E é isso, mano. Só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo espaço. Ah, moleque. Que isso, mano. Você conquistou esse espaço. Você não ia vir aqui enquanto você não fosse campeão da BDA. E demorou, né, parça? Mas aí, ó, Jafari, quatro títulos na aldeia, né? Tá na conta quatro títulos? Quatro títulos, rapaziada. E peraí, antes de você ir embora, top five do Jafari, caralho. Eu não podia esquecer do top five, velho. Vai. Bora, manda o top five aí. Anota aí, top five do Jafari. Pelo que eu vi, assim, ó. Gilmetralha, do Rio de Janeiro. Gilmetralha. Emicida, de São Paulo. Emicida. Coel. Coel. Gueto do Rio de Janeiro, tá ligado? Gueto ZN. Muito brabo. E, mano, o quinto, não por batalha, mas por freestyle mesmo. O Max B.O. tem o melhor freestyle que eu já vi na minha vida. Ah, moleque. Que honra, hein? Max B.O., velho. Da hora. E o sexto? Uma menção honrosa aí. Mano, deixa eu ver, velho. É que é foda. O Roche. Eu conheço o Roche. O Pequeno Roche tá falando que ele consegue fazer rir de lançar tolice, mano. Lança uma rima do Roche aí. Lança uma rima do Roche aí. Que você gosta de zoar todo dia. Já falei, mano. Mas você tá traumatizado. Não, fala aí, menor. Fala, fala aí. Aí, menor. Tá ligado. Dia das crianças. Mas você tá traumatizado. Era pequenininho. Até hoje não faz sexo. Quando tinha 10 anos de idade, deu o cuzinho pra Michael Jackson. Mano, é um bagulho muito à toa, tá ligado? É isso, mano. O Roche vem são honrosa, velho. Obrigado de coração, Jafa. Deus abençoe. Brabo. É nóis. Aí, família. Todo mundo aí. Depois, seguindo o Jovem Jafa no Instagram. Seart fortalecendo a caminhada do moleque, que é brabo. Nunca mirei nessas cruz, eu sempre me mantive lúcido. Drogas não me fazem alucinar. A fita que eu vivo entre luz e shows. A vida que eu vivo entre bluz e pluz. Joguei mais que o Jordan no Buzzi, pai. E eles me querem de use, ou não tô toda boca apertando a cá. Eu botei quem duvida não.